Vem São Paulo! Nós vamos fazer um grande plano habitacional para São Paulo. Nossa meta é 55 mil moradias em 4 anos. É o triplo do que eles fizeram em 8. Três vezes mais do que eles fizeram em 8. E aí nós temos uma proposta que é a questão do uso misto. Nós não queremos mais aqueles conjuntos habitacionais isolados de tudo. O que nós queremos fazer? Nós queremos edificar no centro de São Paulo e liberar subsolo, térmico e sobreloja para o comércio. Mas dali para cima é para o morador. É para ter gente morando no centro. E com um detalhe, não é como uma classe social só. É também para a classe média. É para todas as classes sociais. Nós não queremos também bairro de gente rica, bairro de gente... Não é assim que funciona uma cidade. A mistura não é só do residencial com o comercial. O residencial, ele próprio tem que estar mesclado para que ele possa atender todas as classes sociais. E nós vamos estender esse plano de desenvolvimento habitacional na direção da Diagonal Sul. Que tem vastas áreas aproveitadas e que vão servir aos moradores. O Minha Casa Minha Vida é essencial para esse plano. E nós vamos aderir ao Minha Casa Minha Vida, evidentemente. Vamos trazer com toda a força Minha Casa Minha Vida para cá. E essa região toda, que completa as subprefeituras do Arpo, vão estar muito bem atendidas nesse plano habitacional. Vai ser a tarde! Vai ser a tarde!